O meu nome completo é Lúcio Joaquim dos Santos Ferreira Coelho. Nasci em 1942, estudei na extensão primária, em liceu, no Porto, formei medicina no Porto em 1968. Fiz o internato geral, durante o internato geral fui chamar para a tropa. Durante a tropa fiz acesso à especialidade de radiologia, mas tinha apenas 4 ou 5 meses de radiologia quando fui chamar para a Guiné, em 71, estava-se em 71 e os Lúcio Joaquim a morrer. Porque o panorama na Guiné, ao que contavam, era o pior possível, como quase toda a gente pensa. E eu tratei de casar rapidamente, disse, eu não quero morrer sem casar com a minha mulher. E fui convencido que, mesmo convencido que ia morrer. Mas eu penso muitas vezes nisso. Eu realmente fui recebido da pior forma possível, porque à terceira noite, já me recordo que se foi à terceira noite, se foi à segunda noite, que estava em território guineense, estava em Bulama. Ainda a fazer um mês de adaptação, com as subitardes e aquelas marcas todas, a aprender alguma coisa para estar no marco. Em princípio, Bulama era um local onde não havia grandes problemas. Aqueles meses era para aprendermos a parte militar e, na minha parte, também, adaptar-me a trabalhar com os enfermeiros militares, etc. Foi a minha experiência de guerra, dois ou três dias depois de chegar lá, há um ataque de mísseis. Os mísseis caem não em cima dos brancos, mas em cima dos negros. E são uma quantidade de negros que entram pela enfermaria militar e é um panemónio. Eu faço um batismo da minha atividade com vários homens já mortos e com um homem a sangrar da fumoral. E eu, sem, eu vou contar isto porque é verdade, eu não tinha experiência nenhuma de, nenhuma experiência, eu fui para lá como clínico geral, com quatro meses de radiologia, que também não era absolutamente nada. A guineia, neste aspecto, vocês, ouvi o testemunho de vários colegas que me precederam, e havia poucas condições, mas havia algumas. Nós, lá ali, não tínhamos nenhumas, absolutamente nenhumas, sangue, sem pensar. Portanto, o que acontece é isto, mas depois vem uma calma terrível. Estou um mês lá e não tenho nada a fazer. Como médico, os, 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 os militares e um adocino. Portanto, já eram todos os rapazes maus, não tinham nada de especial. Tinha um coceiro no corpo, tinha uma, uma, tinha uma alergia à transpiração, que aquilo era um calor terrível, tinha uma alergia ao suor e aquilo dava um prurido e é que eu tinha que arranjar pomadas para o prurido. Não tinha que arranjar pomadas, porque só tinha uma pomada, era, era, era o anti-histamínico, em pomada, que tínhamos, mas nada, que aquilo não servia para nada. A experiência depois mostrou-nos que aquilo que é preciso é que a pessoa se meta de baixo da água, apanhe, coisa que não é fácil, arranjar água na quina também. O que é que se fazia? Époa das chuvas, vais para, para a chuva, apanhar chuva no corpo, que é a melhor maneira disso, disso passar, sabe? A minha, a minha função, a minha função lá foi mais de ser médico civil do que um e, como médico civil, tive que fazer tudo, como já alguns colegas que aqui estiveram a me conheceram, tive que fazer tudo com o mínimo de condições possíveis. O sítio onde estive quatro meses, logo a seguir, esse primeiro mês de Bolama, estive em Aldeia Formosa, que era um buraco onde havia uma enfermaria civil e uma enfermaria militar. Na enfermaria militar eu não tinha nada a fazer, não era que estava sempre a ser chamada era para a enfermaria civil, onde havia montes de doentes, nomeadamente crianças com diarreias, sempre desidratadas, a malária. havia lá, felizmente, anexo à enfermaria civil, havia um posto da doença do sono, que tratava da doença do sono, do antigamente, que naquela altura não tratava só da doença do sono, praticamente a doença do sono, nessa altura já não havia lá, o que havia muito é a lepra e havia muita tuberculose, de maneira que a lepra e a tuberculose tinha que ser tratada com os medicamentos necessários, mas o doente tinha que ir todos os dias ao posto para ir buscar os medicamentos, porque se não tomasse o medicamento, tinha o alívio, que ele se comprimiriam na boca e nós víssemos o que ele estava a fazer, ele chegava lá fora e trocava os medicamentos pelas injeções que tinham sido receitadas ao outro e que foi lá, uma salgalhada dos dias. Eu tinha, felizmente, um enfermeiro civil, de quem gostava muito, um enfermeiro civil negro, que tinha uma experiência muito grande e ele é que se encarregava de tratar os doentes da lepra e da tuberculose, foi uma coisa que eu cheguei aqui, de fato, cheguei lá e disse, aqui há muitos doentes com lepra e tuberculose. E ele disse, a minha experiência sobre isto é muito pouca, mas enfim, não tive, não tinha currículo nenhum. Quando fui para, ao contrário dos colegas anteriores, eu quando fui para a África, não tinha absolutamente nenhum currículo. E a África foi para mim, os dois anos de Guiné, foram uma escola em termos médicos, e em termos de vida, aprendi muito, aprendi muito, aprendi a sofrer com calma, aprendi a aprender com quem sabia mais do que eu, aprendi a fazer aquilo que não me ensinaram aqui em termos de coisas rudimentares, de fazer pequenas cirurgias, eu não tinha experiência nenhuma, porque quando pôs sórdos a correr, picar veias difíceis, eu aprendi com os enfermeiros militares, que sabiam disso mais do que eu, aprendi a desvalorizar aquilo que é secundário. Então, esses dois anos de Guiné, continuo a pensar que eu, sem currículo nenhum, saí de lá a fazer, clínica geral, a fazer, não é estomatologia, recuso-me a dizer estomatologia, mas dentista, médico legal, obstetra, obstetra, também com todo respeito, porque eu concordo da minha vida também, nunca tinha feito, lá vi pela primeira vez o que era uma gravidez esmalar, e vi de tal maneira, e aprendi com um toque, achava que aquilo que era, a primeira vez que isso me aconteceu, numa gravidez esmalar, um toque que me parecia uma cabeça fetal, e achava que a cabeça era muito grande, aquilo nunca mais nascia, mas depois já se consegue dizer que a criança nasce, 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 nasce em duas, aquilo era o saco imuniótico. Portanto, eu aprendi muito, aprendi muito, e de tal maneira que hoje, hoje, continuo a pensar que foram os dois anos melhores da minha vida, pensando que ia morrer, saí, sem más recordações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL